Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Vamos aplaudir a Jesus Oh meus irmãos, nós estamos nesse trabalho de preparação E eu tenho certeza que Deus está preparando muitas pessoas E já tem gente sendo abençoado Hoje aqui vimos no primeiro culto No segundo também E eu creio que veremos no terceiro Muitas pessoas abençoadas Por quê? Porque a palavra vai fortalecendo E a pessoa vem e já tem um princípio de fé Quando não tem nada Às vezes o coração não abrir bem Ela não recebe nada E tem gente que às vezes chega assim Você vê que está numa situação difícil Mas não abre o coração Como se está dizendo Deus, o Senhor me fez doente Assim me cura Deus não faz ninguém doente Quem faz é o diabo A Bíblia mostra isso Da fonte de Deus não sai nada mal Só sai coisa boa E quando a pessoa entende e crê Ela então é abençoada E crê que hoje Deus vai fazer isso em nome de Jesus Deixa eu falar com você De um versículo bonito Que eu vou dar para você Está lá no primeiro livro dos seis E esse aqui é um caso O versículo é bonito Capítulo 12 Porque ele abre o nosso entendimento E você talvez já saiba Se não sabe Se não sabia ainda Vai saber agora Que o reino da casa de Davi Era composto de doze tribos E quando o neto dele O Roboão começou a reinar Ele não foi preparado para o cargo Ele era uma pessoa assim O próprio filho dele Depois falou Que foi rei depois dele Que ele era muito tenro Ele era assim muito novinho Mas não era novinho de idade não Não ensinaram a ele a vida E as vezes a gente esquece De ensinar os filhos A vida como é que ela é dura E que nós temos que ser pessoas boas Pessoas honestas Pessoas trabalhadoras Porque esses tem sucesso Os outros vão para a cadeia Morrem antecipadamente E uma poção de coisa Aí o Roboão Não sabia lidar com a coisa E até ofendeu-se Que estavam pedindo Que diminuísse a carga de impostos Que estava muito pesada E você sabe As pessoas que governam Quando querem mais Inventam uma história lá E aprovado o negócio Cobre quem paga é o povo E ele disse Consultou Não os experimentados Aqueles que já tinham mais experiência Mas os jovens Que cresceram com ele Aquela turma de responsáveis Ele era tenro Quer dizer Não tinha juízo Fia formado ainda Ele disse Não Faz isso não Diz que você vai ser mais forte Vai exigir mais Do que o seu pai Aí dez tribos Se separaram E foi Teve até a permissão de Deus Porque ele quis Reunir o exército Para poder ir atrás O Senhor disse Não quero isso não Deixem lá Formar um novo país Chamado Samaria Reino do Norte Efraim Esse era o nome Que eles tinham ali Bom Todo nome Cada um desse nome Valia para aquele reino E o reino Começou a prosperar O homem que fez a divisão Chamava Jeroboão Mas um dia E permitido por Deus Ele em vez de buscar Deus Já achou que ele era o tal Aí teve problema Lá E ele viu Que o povo iria A Jerusalém Para buscar Deus Então voltaria A casa de Davi Olha o que ele falou Aqui Versículo 26 Do capítulo 12 Do primeiro reis E disse Jeroboão Esse era O rei Do reino do norte O outro era Roboão Neto de Davi E disse Jeroboão No seu coração Não falou para ninguém Ficou olhando assim E E pensou algo Que a palavra de Deus Não falou Nós somos de Deus Mas se nós Começarmos a achar Que somos sábios Ah Porque Por que eu não posso Decidir as coisas Não vamos ter problema A gente tem que Sempre consultar o Senhor Deus O que eu faço A experiência Não vale nada Pessoal O que vale É o temor de Deus Na vida espiritual Na vida normal Vale Pessoa que tem experiência Sabe indicar para você Não é assim que faz De outro jeito Mas na espiritual Nós precisamos aprender A receber de Deus Para cada decisão E as vezes Tomamos uma decisão Que vamos pagar por ela Anos depois Estávamos bem Estávamos Preparando Sendo preparados Íamos ser usado Por Deus A bênção chegaria Mas nós Não consultamos o Senhor Então ele disse No seu coração Agora Tornará O reino A casa de Davi Estava só meditando E por que Que ela vai tornar Ele Os dez Voltariam para cá Por que Que ele pensou isso Olha Que ele disse Se este povo Subir para fazer Sacrifício Na casa do Senhor Em Jerusalém O coração deste povo Se tornará A seu Senhor Então Ele mesmo concordou Que o Roboão Deveria ser o Senhor deles Mas era tempo Houve essa edição E Deus Deixa para lá Essa nação Vai existir Existiu Mais ou menos Por três séculos E diz E diz o seguinte Aqui ó Teve dezenove reis Foi no rei Oséias Não profeta Que aquele reino Foi destruído Pelo rei da Síria Roboão Rei de Israel A seu Senhor Roboão Rei de Jildá Então ele estava Só aqui Tentando a cabeça dele Quem é que estava Enchendo a cabeça De coisa O diabo Isso não existia Deus já tinha dito Que não tinha Esse povo Esse Jeroboão Um dia ele encontrou Com o profeta De Deus O profeta Trazia uma túnica nova Rasgou a túnica dele E deu dez tiras Para o Roboão E disse Olha Assim Deus diz Dez tribos serão suas Pode fazer sedição E ele aqui agora Está pensando Não na palavra de Deus Ele podia estar orando Deus O Senhor que disse Isso vai acontecer O que é que eu tenho que fazer Eu estou agindo certo Aí ele disse assim O coração deste povo Se tornará Seu Senhor A Roboão Rei de Judá E me matarão E tornarão A Roboão Rei de Judá Tudo cabeça dele Alimentado Não pelo Espírito de Deus Mas pelo Espírito maligno Olha o que lhe aconteceu O Roboão Que era tenro Tomou conselho Com os jovens Que viviam com ele E não com os experimentados Ele aqui foi fazer Tomar conselho Pelo que o rei Tomou conselho Não sabemos com quem E fez Dois bezerros de ouro E lhes disse Muito trabalho Vos será Disse ao povo A subir Ou subir a Jerusalém Vê aqui Teus deuses Ó Israel Que te fizeram Subir da terra Do Egito Mas como é que pode Um negócio desse pessoal Como é que um homem Que conhecia A palavra de Deus Sabia da história Que eles foram Quatrocentos e tantos anos Escravos lá no Egito Agora fala uma coisa dessa Faz dois bezerros de ouro E coisa que Deus proibiu Não farás Para ti Mais escultura Nem semelhança Alguma Do que há em cima No céu Embaixo na terra Ou debaixo das águas Figuradamente No inferno Você não pode fazer Nada disso E não te encurvarás Ela e não as adorarás Porque eu Senhor Teu Deus Sou Deus Zeloso Que visita Maldados Pais Dos filhos Até tantas gerações E foi falando mais Aí ele vai e diz assim Para os israelitas Que ficaram com o nome Também de Israel Israel, Ifraim, Samaria E Reino do Norte Ele fala para eles assim Vês aqui teus deuses Ó Israel Que te fizeram subir Da terra do Egito E pôs um em Betel E colocou outro em Dan Agora Está tudo na minha mão Se Deus lhe deu uma benção Não fica com medo De perdê-la não Você tem que ter fé Ah meu Deus Mas você sabe Tem tanta gente má Mas se você é de Deus Está escrito Nenhum mal te sucederá Praga alguma Chegará a tua tenda Não, mas um dia Eu vou entrar na minha casa Vai entrar coisa nenhuma Está amarrado Eu tenho uma aliança com Deus Quando nós aceitamos Jesus Nós aceitamos essa aliança Todas as promessas de Deus Passam a nos pertencer Não tenha medo Comigo vai suceder Não vai suceder Você vai andar no meio de bandidos E como se fosse um invisível Não pra provocar Mas se é a sua caminhada Se é onde você mora Aqui não vai entrar Você fechou com Deus Quando você aceitou Jesus Como salvador E esse Não posso falar a tua palavra Idiota Faz uma coisa dessa E abre a porta pro diabo E o reino dele acabou Hoje não se sabe Pra onde foram aquelas dez tribos Se perderam no meio da humanidade Alguns conseguiram localizar Mas muitos anos depois E os que ficaram aqui A causa da vida É o que existe até hoje Que foi o reino de Judá Duas tribos Então nós temos que pegar firme Com o nosso Deus E não abrir mão Principalmente Não abrir a porta pro inimigo Teve um milagre aqui hoje Que depois que eu saí A pessoa começou a andar Mas ele estava muito fechado Ele estava aqui Mas estava ruimzinho mesmo Eu mostrei no culto da tarde De manhã de uma mulher Que chorava demais Eu fiz a parada de chorar Não se serve a Deus com lágrimas Se serve com alegria E falei em outras palavras E fui, fui, fui E a mulher saiu curada Você precisa ver Amanhã eu vou mostrar um dos cultos Que eu já mostrei da tarde Pra uma pessoa ver Ela saiu daqui andando Filmar ela até passando Do outro lado da senhora Enfrente do shopping do povo ali Ó Estava andando no lado da senhora Não tinha mais nada Mas ela com a bengala dela E só chorando Que doía aqui Doía acolá e tal E Jesus curou Então nós vamos ver agora Esse caso do outro senhor Por favor O meu amigo já está andando ali Esse também estava igual a senhora Negativo toda a vida Aqui vira todo mundo positivo Pronto Eu tenho um outro senhor Cadê aquele senhor Que estava aqui Como é que é o seu nome? Davi Rei Davi Vamos lá Rei Davi Vem cantar ele Rei Davi O rei Davi Isso Lá Deixa a bengala com Zé lá Deixa a bengala com Zé Deixa a bengala com Zé Vai à frente Vamos andar lá Davi E se o Espírito de Deus habita em mim Eu ando como Davi Se o Espírito de Deus habita em mim Eu ando como Davi Eu ando, eu ando Eu ando como Davi Eu ando Volta Davi Volta Davi Volta Davi Volta, volta Volta Anda forte Davi Anda mais forte Anda, anda mais rápido Anda mais rápido Davi Jesus é tua força Vai lá Jesus é tua força Dá a bengala pra ele Vou botar nas costas Daqui ó Agora Davi Mais uma vez Vem aqui pra frente Anda rapidinho Anda com essa bengala nas costas Ele tá querendo correr também Esse pessoal aqui gostou de correr aqui Aleluia Olha que bonito Mais forte Davi Vai lá Olha aí Vai Zé Vai Zé Você não consegue É que Jesus bonito Jesus é lindo Jesus é bonito Deus é bom Deus é bom Deus é bom em todo tempo Em todo tempo Deus é bom Deus é bom em todo tempo Que bonito É o Brasil presenciando o mundo Presenciando as operações Viu como é que ele tava andando, pessoal? Ô Davi Vamos lá Vamos correr mais uma vez? Vamos lá Vai lá Vai lá Correndo Correndo Ê Que bonito Vida mais É que é mais, pessoal É que a costa se cair Como o Vale passou, viu? Uau Porque se eu sinto em casa, pronto Tem que parar pra brincar Coisa linda, né? Nós te adoramos, Senhor Mais de dez anos Isso aí Mais de dez anos Mais de dez anos Pra andar, difícil Andar Fazer com o cara Não fazia nada Barrei pra vassoura Pra ajudar Barrei alguma coisinha Não aguentava nada Valeu a pena a vida hoje, senhor Davi? Valeu Valeu Que isso Graças a Deus Sou por tanto tempo Que eu fui em tanto lugar Minha filha Tanto lugar por aí Não consegui a graça Que eu tinha aqui Salve, glória a Deus Irmãos Temos que aprender Senão nós vamos passar Esse treinamento aqui Nós estamos em treinamento Ensinamento e treinamento Chega no fim do ano Vamos ficar um bobinho Na hora de determinar Que esse ano vai ser Uma da nossa vitória Você vem Traga a sua família Vamos unir a fé Porque todo mundo precisa vir Às vezes Missionário Olha pro meu neto O meu neto Não quer Não pode Não consegue arranjar um emprego Não consegue casar e tal Mas por que que não toma posse da bênção Todo mundo A nossa relação com Deus Ela é vertical Não passa por ninguém É daqui Eu Pra Deus Você é pra Deus Eu não sou seu intermediário Nunca fui Eu comecei ali O pastor Jaime continuou Louvado a Deus Estava no mesmo espírito E ministrou a bênção E graças a Deus Por isso E vamos continuar vencendo Amém? Agora vamos ficar de pé E vamos cantar Valda Vitória Pessoal Que isso Irmão Eu quero que todo mundo alegre Você está sendo preparado Irmão Para com esse acanhamento Eu não tenho jeito De cantar Valda Vitória Então canta da derrota Não aqui Aqui só canta a vitória Você pode se calar Mas Valda da derrota Não tem aqui não Vamos agora Aplaudir a Jesus Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos E vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Vamos dar a nossa história Oh glória Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Tome posse da tua bênçãos Tome posse da tua bênção Tome posse da tua bênção Oh glória Ele é o nosso amigo Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso pai É o nosso criador O seu poder O seu poder é lindo Vem para nos curar Vem pra fazer milagres E maravilhas vai operar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres E nos visita Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos É um salmo pequeno Ele tem só 11 versículos Mas tem 11 lições preciosíssimas Para nos preparar para a vitória Ele começa no versículo primeiro Dizendo o seguinte Vinde cantemos ao Senhor Preste atenção As vezes nós cantamos a respeito do Senhor Mas nós vamos cantar a Ele Nós temos 11 versículos Nós temos 11 versículos na Bíblia Que fala exatamente Cantar ao Senhor Mas a gente não presta atenção A gente fica achando Não, eu estou cantando a Deus Não, você está cantando a respeito de Deus Que é bom Você está cantando para as pessoas E aí o cantor Que é bem talentoso Capricha O pessoal aplaude Ele Não aplaude Jesus Nós temos que cantar ao Senhor Cantar o que? O que Ele é? O que Ele fez por nós? O que Ele quer fazer por nós? Meu irmãozinho Depende de nós Simplesmente acreditar no Senhor Se você estiver bem com Deus E vem uma aprovação de doença De uma ameaça Sabe o que você faz? Se você estiver bem Eu tenho uma aliança com Deus Ele toma conta disso Você nem dá bola para a coisa Por exemplo Esse velhinho aqui Eu não orei por ele Eu ia por todo mundo Depois comecei a sentir E passei para o pastor Jaime Que eu tinha o assunto para resolver E fui resolver o assunto E o pastor Jaime No mesmo fé No mesmo espírito Fez aquilo que Deus me usou Para fazer com a senhora A anterior Que foi muito abençoada O nosso Deus quer pessoas Que realmente deixem Ele trabalhar Que o provoquem com a fé Para que Ele trabalhe E quando nós entendemos Que cantar ao Senhor É necessário Mas nós não sabemos Então vamos pedir a Deus Senhor eu quero aprender Cantar a Ti Você as vezes tem vontade De compor uma música E não tem condição Peça a Deus E fica preparado Que um dia Quando você menos esperar Vem aquela inspiração Você começa a cantar Aí você faz O que eu já fiz muitas vezes Pegava o telefone Ligava para o meu parceiro Dizia Amigo Grava isso aí agora Que eu estou aqui no carro Dirigindo Não posso parar Mas Deus me deu uma canção Mas Deus me deu uma canção agora Cantar a Deus Louvar a Deus Louvar a Deus Que a viagem vai ser Eu estou falando isso aí Tem gente olhando para o outro rindo Quer dizer Aí tem uns que fazem isso aí Mas aí é ser humano Pessoal Mas nós temos que aprender Cantar a Deus Se você vive na presença de Deus Você nem vê o mal Você passa pela vida Como se o mal não existisse E quando você vê Está no finalzinho Já passou a vida Foi bem vivida Mas mal nenhum lhe aconteceu É palavra de Deus Se está na palavra Para você reivindicar Senhor Deus Eu quero cantar o Senhor Da tua fidelidade Porque o Senhor honra Aquilo que os seus lábios falaram Eu estou crendo Estou vendo Deus operar Deus colocar a sua mão E graças a Deus por isso Vinde Cantemos ao Senhor Primeiro você tem que vir Você não pode ficar parado Onde está Para perto de Deus Vira onde? Para perto de Deus O salmício estava Perto de Deus Ele estava sendo usado Pelo Espírito Santo Para falar esse hino aqui Três mil anos atrás Que vai ficar Enquanto a terra durar Pessoa meditando nele Utilizando o hino Porque a palavra de Deus Não fica velha Ela não perece Ela está sempre Com o seu poder Operante A nossa disposição Vinde Cantemos ao Senhor Aí ele fala aqui Cantemos com júbilo A rocha da nossa salvação O que é cantar com júbilo Irmão? Com voz de vitória Com verdadeiro louvor mesmo Não é aquela assim Ai estou cantando Para ti Mas tomei triste Está amarrado esse negócio aí Cantemos com júbilo A rocha da nossa salvação Aí diz o segundo versículo Apresentemo-nos Ante a sua face O que é ante a face de Deus? A face de Deus É a revelação da palavra Quando ela ilumina o seu coração Você está tendo um retrato De como é o rosto de Jesus Não físico Do poder que ele tem Da vontade que ele quer fazer para você Você está ante a face do Senhor Então diz assim Apresentemo-nos Ante a face do Senhor Ele está revelando a palavra Deus eu vou me apresentar a ti Eu aceito que o Senhor está me ensinando hoje E eu quero ser ousado Agora me ensina Me instrui mesmo Que eu quero fazer a obra bem feita Eu não quero parar na metade Porque aí não adiantou nada Você começou uma obra E a Bíblia Sagrada diz Que nós não podemos falar Diante do anjo de Deus Que foi inadivertência Quer dizer Quando eu oro Você ora Em nome de Jesus Nós colocamos o poder de Deus em ação Aí o anjo está lutando com o diabo aqui Já vai jogar o diabo lá Para o buraco dele lá E você diz Ah Não é hoje não Ele foi inadivertência Olha o que você fez O anjo parou Você tirou a palavra Porque você é o agente Que faz a obra de Deus Lá no Salmo 103 Versículo 20 Fala o seguinte Deixa eu pegar aqui Para não citar Da minha cabeça E depois o missionário citou errado 103, 20 Bendizei ao Senhor Anjos seus Magníficos em poder Todos eles são magníficos em poder Que cumpris as suas ordens Obedecendo a voz da sua palavra Quando você dá voz A palavra de Deus Eles obedecem a voz de Deus Você deu voz Você disse em nome de Jesus Essa benção é minha Eu determino Mas tudo Deus dirigindo Ele é o maestro da orquestra Pessoal Não dá para um de lá Começar a cantar Fora dos outros Não que vai ficar feia a música Deixa Deus hoje em dia Você vai pegando Vai pegando Não fica apressado não Sentiu Que ainda não há hora Vai e vai Sentiu agora Aí você determina E pronto Se eu der o voz A palavra de Deus Ah É uma O júbilo É uma alegria Excessiva Irmão Que você tem É uma coisa assim Que lhe produz Um grande contentamento Um regozijo Aí você É isso que você tem que fazer aqui Vamos voltar ao salmo 95 agora Apresentemo-nos Ante a sua face Com louvores E celebremo-lo Com salmos Músicas feitas Para o louvor de Deus Aí Deus vai abençoar você Hoje o pastor Jame Na hora que o Davi Estava andando aqui Cantou né Se o Espírito de Deus Habita em mim Eu canto Eu ando como Davi Eu danço Eu louvo como Davi Você pode até tirar O Davi Não é o Davi rei não É o Davi que é Jesus Porque ele na verdade É o verdadeiro Davi Quer dizer Da casa de Davi Claro que aquele rei Foi muito importante Mas ali está se referindo A Jesus Que foi Que é o nosso pastor Então assim O cantamos Fazemos Oramos Louvamos Por quê? Porque quando Um som de Deus Está sobre nós Nós pensamos Como Deus quer Nós vemos Como Ele está mostrando Nós falamos Como Ele deseja Que falemos Então O Salmo 82 Diz que nós somos Deuses Naquele momento Não que nós somos Em nós mesmos Mas nós estamos Utilizando o mesmo Poder que Deus usa Então Ele dá Para toda a igreja Tomara que eu dê Para todos vocês Aí nós vamos ter Uma poção de gente Que de vez em quando Vão estar Na presença de Deus E vão ser usados Para poder Trazer o poder De Deus Em ação Ele julga No meio No meio dos Deuses Que é Dos meios Daqueles Que estão usando A sua palavra E é isso que Deus Quer da gente Não vamos fazer Agora pessoal O seguinte Daqui a pouquinho Eu e o pastor Já vamos orar Vamos fazer Só uma oração E aí eu quero Fazer a minha parte O pastor já me faz Então nós vamos Apertar um pouquinho O culto Para dar mais tempo E vamos agora A novela Da vida real Por favor maestro Toda a minha infância Foi bem difícil Eu sempre via Meu pai ali Por muitos anos Ele desempregado Ele acabava Que se embriagava Minha mãe Sempre muito doente Durante a minha adolescência Sempre vinha aquele desejo De mudança Em 2002 Michele conhece Evandro Eles iniciam um namoro E através dele Ela conhece A Igreja da Graça Ele começou a me convidar Para ir Na Igreja da Graça E eu comecei a ir Desse dia que ela foi Ela não deixou mais também Então eu comecei a aprender Sobre o nome de Jesus Comecei a aprender O Ministério da Determinação Em no ano de 2003 Eu fui batizada Nas águas Logo em seguida Meus irmãos Já começaram a ir comigo E através das campanhas Das orações Deus começou a abrir portas E aí meu pai Conseguiu o emprego Meu pai também Começou a frequentar a igreja Também Consequentemente Deus começou a trabalhar também Na saúde da minha mãe Começou uma nova fase Na minha vida Então Eu comecei ali Ele me preparar Como pastor auxiliar Dele na igreja Quando eu era auxiliar Ela estava fazendo um curso de obreira Nós noivamos E no ano de 2007 Nós nos casamos A gente fazendo a obra de Deus junto Ela sempre me auxiliou ali E a família começou a aumentar Então eu tive O meu primeiro filho Passado dois anos A gente teve mais um filho Vivenciando nessa situação difícil De questão de horário Conciliar horários De trabalho E tudo mais Começou a surgir no meu coração O desejo De ter O meu negócio Foi quando ela começou a orar a Deus Para que Deus Desse a ela Uma nova porta No ano de 2020 Vem ali a pandemia Do Covid-19 E eu já participava Do ministério Mulheres que vencem Então eu vinha voltando De um culto Estava dentro do carro Com a família Ainda orando ali Deus falou ao meu coração Vai vender Iaxoba Vai vender comida oriental Parecia uma ideia louca E eu falei com o meu esposo Parecia que Ela falou brincando Mas quando eu olhei Nos olhos dela Eu vi aquela firmeza Eu falei Eita, é sério Então eu cheguei em casa No outro dia Então eu já entrei ali Na minha rede social Já comecei a divulgar Que eu ia vender Fui no mercado Comprei as coisas Então nós começamos Em junho de 2020 Aí botou o título Ou o nome Como Shell China E a gente começou A preparar E Deus foi maravilhoso A primeira venda Foi assim Extraordinária As pessoas começaram A divulgar A falar uma pra outra Eu fiquei maravilhado De ver De ver Deus Trabalhar na vida dela Dar essa resposta Apesar de ouvir Muitas críticas Pessoas que achavam Que não ia dar certo Porque você vender Comida oriental No sertão do estado Aqui de Pernambuco Era uma novidade Então muitas pessoas Viam e diziam Talvez não vai dar certo Mas ali eu segui firme Porque eu sabia Que quem tinha falado comigo Era o Senhor Então nos primeiros meses Nós já começamos A ver um resultado Começamos com o yakisoba Foi o primeiro logo de cara Mas em seguida Ela começou a trabalhar Com outras comidas orientais Como temaki Como sushi Deus foi abençoando Até que eu precisei Contratar uma pessoa Para me ajudar a fazer Outra pessoa Para ajudar nas entregas Então hoje Nós estamos vivendo Um tempo novo De Deus Aquilo que começou Com a panela emprestada Já hoje Temos fogões industriais Temos um aparato Bem maior Temos funcionários hoje Ela está aí vendendo Trabalhando Fazendo a obra de Deus E ali eu comecei A realmente Ter a minha liberdade Dia de culto A gente fechava Eu ia Abria nos dias Que não tinha culto Eu fazia o meu horário Realmente vale a pena Você ter fé em Deus E pedir a Deus a direção Em 2023 A empresa de Michele Recebe o prêmio De melhores do ano Da cidade de Santa Maria Em Pernambuco E para mim Foi uma surpresa Foi um reconhecimento Vindo do próprio Deus A comida dele é maravilhosa E glória a Deus por isso E diante de tantas experiências Que nós já tivemos Com o Senhor A maior lição que eu tiro É ouvir ao Senhor Quando Deus falou O meu coração Parecia uma loucura Mas obedecer ao Senhor Vale a pena Glória a Deus Oi irmão O Evandro O marido Que é hoje o marido Não casou com a Michele Só para ter uma esposa Não Para ter uma profeta Em casa Uma profetisa E você vê Criando as filhas Não tinha tempo Para trabalhar Ah meu Deus Foi dando uma coisa Estão prosperando E que assim seja Em nome de Jesus E principalmente O que ela fazia Na hora do culto Eu não vendo Não quero ganhar dinheiro Eu quero estar Na casa de Deus Isso é muito importante Você pegar com o Senhor Você só tem a ganhar Quando você investe Na fé em Cristo Jesus Quem não investe Só tem a perder E quem investe Tem muito a ganhar Nós vamos agora Ver as missões E essas missões Não vamos ver hoje É lá na África do Sul E você Esses dias O missionário Faz viagem A África do Sul Então vai ser Benção completa Depois eu vou contar A história para vocês Conta para nós Maestro Durban é uma cidade Sul-africana Localizada na província De Quasulu-Natal Na África do Sul É também uma cidade Portuária Com grande influência Indiana E é para este povo Que fazemos cultos E ações Para que eles Também sejam Alcançados Pelo amor de Deus Jesus Me deu a vitória Jesus Me encheu de glória Jesus Me sustentará Cria nele E você vencerá Durante os cultos Em nossas igrejas africanas Vemos Deus operar lindamente Esse ouvido aqui Ele estava fechado Eu não consegui escutar direito Mas agora Depois da oração Eu fecho esse aqui E eu consigo ouvir bem Agora você consegue me ouvir? Sim Há quanto tempo Você ficou sem ouvir? Quase uns 3, 4 anos E agora consegue me ouvir? Sim, sim Eu consigo Certo Fecha esse lado Sim, ó Coloca o dedo nele Coloca o dedo Isso Eu consigo ouvir tudo normalmente Qual o seu nome? Alessandra é o meu nome De onde você é? Ah, do interior Palmas para Jesus Esse trabalho tem gerado lindos frutos Inclusive na vida de quem semeia com alegria E daí fui recebendo bênçãos Muitas bênçãos mesmo, né? Com a minha família A mais recente assim É que eu fiquei mais ou menos 33 anos atrás Eu tinha prolapse da válvula mitral Do coração Fiz exames, diagnosticado Tudo tomava remédio E uns 4 anos eu falei assim Sabe, a gente começou a orar na igreja Eu busquei e falei Senhor, eu não aceito mais isso Faz 4 anos que eu não tomo nenhum remédio O cardiologista falou pra mim Mas leva isso daqui pra você Deixa lá se você precisar Eu falei, não vou precisar mais Não mede o Senhor Jesus Não tomo mais remédio pro coração Deus dá assim a força pra gente vencer É o poder de Deus sobre toda a terra Todos os povos se prostrarão Diante do Rei da Glória A gente tá com um trabalho muito importante Principalmente na televisão Toda noite De 7 às 8 Da horário do Cairo 8 a 9 da Arábia Saudita 9 a 10 Outro país mais a leste E 5 a 6 6 a 7 Ali pelo Marrocos Ali Todo mundo árabe tá assistindo O show da Ferbis Na língua deles Traduzido E as respostas Têm sido bonitas A própria empresa Que nos coloca lá No satélite Falou assim Olha, é muita gente Que tá comentando O que tá acontecendo Por que que estamos fazendo isso? Porque nós temos patrocinadores Eu tenho orado a Deus E dito Deus, manda patrocinadores Agora o fim do mês Não vamos ter que pagar as despesas Se você não ajudou Tá no dia de ajudar Nós estamos precisando E vamos conseguir Em nome de Jesus Como é que eu faço Missionário Pra poder ajudar? Eu vou pedir Pra dar essa cartela Da oração do patrocinador Aqui tem as contas dos bancos Se você quiser É só olhar aqui E copiar direitinho Eu quero ser um patrocinador Deus já tocou No meu coração Aí preenche Esse papel branco Aqui na frente E aqui nas costas Você coloca O seu pedido maior De oração Aí você em casa Fala assim Mas eu tô em casa O que que eu faço? Muito facinho Pra fazer Esse QR Code aqui Explica muito Como é que eu acesso A informação? Você põe o seu celular Pra tirar uma foto Do missionário Apresenta assim E abaixa O QR Code Não tira foto Aí ele vai ficar Tomando toda a sua tela E presta atenção Vai passar uma linha amarela Ou mostarda Assim, âmbar Aí você dá um toquezinho Abre toda a informação E você então ajuda Ou anote Lotérica Vá a qualquer agência Da lotérica Diretamente no caixa E diga Eu quero fazer um depósito Doação para o show da fé Tem que dar o convite O convênio Que é 30, 91, 20, 65 Repetindo 30, 91, 20, 65 Ou faça um Pix Esse QR Code Do Pix aqui Você só fazer Igual faz no comércio E graças a Deus Que tem muitos amigos Também que estão fazendo Dessa maneira Mas sinta-se livre Ninguém é obrigado Você não pode pagar Uma bênção E nem comprar uma bênção Aqui você não compraria Jamais Nem pagaria Em lugar nenhum Porque a bênção é gratuita E Jesus proibiu O servo dele A cobrar alguma coisa Dá de graça O que de graça Recebestes Então Não podemos cobrar Podemos pedir Quem sente-se movido Ajuda E graças a Deus Por isso E enquanto eles estão Preenchendo Maestro A primeira pergunta Por favor Missionário É possível A pessoa que está Em coma Aceitar Jesus? Eu já tive caso Assim Eu já conto Várias vezes aqui Do meu sogro O meu sogro Estava E o médico Disse Está quase partindo Aí eu falei Se eu posso Falar com ele Ele não vai ouvir Não, mas eu queria Falar no ouvido dele Aí fui Segurei a mão dele Assim E fui no ouvido E foi Se observa Aqui é o seu genro O pastor O senhor Está partindo O senhor é adulto Só sabe O senhor está indo embora Se o senhor Quer aceitar Jesus Para ser feliz Pela eternidade Aperta a minha mão Ele começou a apertar E foi apertando Eu fui dizer Você está apertando A minha mão Você não quer ir para o céu Você abre a mão Ele ficou assim Apertando Então repita essa oração Deus Eu venho a ti Confessar todos os meus pecados Pedir o perdão Eu recebo Jesus No meu coração Aí diga Eu falei assim Agora você vai dizer No seu coração Muito obrigado Amém Palavras assim Desse jeito Agora se você Aceitou Jesus Solta a minha mão Ele fez assim E morreu Não teve dez segundos Doutor Já foi Mas foi salvo Então é muito importante Nunca desista Pode ser dura A vida toda Mas chega um momento Que a pessoa Toma aquela decisão E parte com Jesus Essa é a melhor bênção Não tem bênção Maior do que essa Vamos agora A segunda pergunta Missionário Após a morte O cristão tem consciência Das coisas que acontecem Nessa terra Mas eu acho que tem sim Porque Jesus contou Uma parábola Normalmente parábola O professor Ele cria os personagens Faz uma história Para a pessoa entender Mas esse aqui Jesus falou o nome deles O rico e Lázaro E disse até Que o Lázaro era leproso E diz ele Que o Lázaro morreu E foi por ser de Abraão Quando ficavam as pessoas Que estavam esperando A salvação Que ninguém era salvo Até Jesus morrer Aconteceu Antes de Jesus Vir ao mundo E os que morriam Sem Jesus Já iam para o Hades O inferno E lá ficavam E estavam no desespero E eles vinham Um ou outro Mas não tinham Abismo Não dava para passar Então esse rico Disse assim Pai Abraão Pai Abraão E ele disse O que você quer? Lá do outro lado Eu estou sofrendo muito Pai Abraão Manda o Lázaro Pelo menos Molhar a ponta do dedo dele Leproso E passar na minha língua Para refrescar Ele disse Não pode Há um abismo entre nós Daqui não passa Para ele nem de cá Para cá Então Pai Abraão Manda alguém dos mortos Falar para os meus irmãos Não pode Eles que tem os profetas E que os escutem Essa é a direção de Deus Quem não quer escutar O que Deus fala? Porque Deus fala Irmãos Não tem uma pessoa Vamos dizer que eu tenho Um campo aberto Com um milhão de pessoas Me assistindo pregar E eu estou sendo usado Por Deus Ou qualquer pregador Ele está sendo usado Por Deus E a pessoa então Está ali gostando 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 Ela sabe Que Jesus está falando Com ela Mas tem um lado triste E sabe Que Jesus está falando Mas eu não quero Eu sou da religião tal Eu não vou abandonar Minha religião Vai para a perdição Porque quer Claro que a pessoa Tem consciência Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Confio nas promessas Do Senhor E sei que Ele ouve As orações Dos seus servos Mas meus filhos Não conseguem Uma boa porta De emprego E isso tem Me entristecido muito Preciso de um direcionamento Na palavra Por favor O que devo fazer? Ô Gustavo Você tem que buscar Senhor Deus De todo o seu coração Deus eu preciso Primeiro que os meus filhos Te encontrem Porque se não encontrarem A coisa fica difícil O relacionamento Com Deus É vertical Ele com Deus Você com Deus Você pode interceder Mas veja que Intercedendo pelo emprego E se Deus não está operando É que eles não vão se converter Se o emprego chegar agora Então começa a pedir Uma palavra especial Quando ela vier Entrega essa palavra Com sabedoria Se você é daquele pai Que briga com eles Não brigue mais A partir de hoje Desse eu decidir Da maneira que Deus está falando E aí Deus vai fazer a obra Em nome do Senhor Jesus Agora vamos ver o momento Da nossa TV Para em seguida Orarmos com vocês Eu adquiri a nossa TV Há mais ou menos Doze anos E ela tem sido Uma benção Na minha vida Eu era bipolar Eu tinha epilepsia Eu desmaiava E eu comecei Eu coloquei a nossa TV E comecei a assistir Como eu não dormia Eu passava a noite Assistindo a nossa TV E eu comecei a ouvir O pastor Jaime E ele dava testemunho Ele falava Da situação Dado caso dele Ele tinha depressão E como é que ele agia E aquilo ali Foi me ajudando E eu consegui me curar Eu tomava 24 remédios E hoje eu não tomo mais remédios Eu consegui me curar Às vezes a gente está passando Por uma situação difícil E assiste a nossa TV E vem exatamente Aquela mensagem Que eu estava precisando ouvir Eu digo que é essencial Como ter luz em casa A nossa TV é assim É nessa proporção A nossa TV Para quem não sabe Ela tem 60 canais de televisão Na melhor qualidade Mudamos o satélite agora E essas tempestadezinhas Que tem dado Que quando não apaga a luz Não tem tirado o ar não Porque o satélite É um outro mais forte Dá uma verdadeira benção Eu vou pedir Para dar esse papel Para quem não está aí Se você interessar Por informações Aí você separa aqui embaixo E põe seu primeiro nome Seu telefone Melhor hora de ligar Para você Nós vamos ligar Ou então Você que está em casa Ligue agora 0800-201-400 Nós vamos dar toda a informação Vai ser benção Quem tem criança em casa Quem tem adolescente Quem está com um problema No casamento O missionário Vai dar divórcio Vai não Se você pegar com Deus Não dá Você pode ter certeza Que Deus muda A situação E você que acha difícil Ficar com esse marido Que você tem Você tem que ganhá-lo Para Jesus E o senhor Que acha difícil Ficar com a esposa Que tem Só tem que ganhá-la Para Jesus Ganha essa pessoa Você vai ganhar Mais do que todo Ouro do mundo Por toda a eternidade E Deus não é mentiroso não Deus fala É verdade Isso vai lhe ajudar Todo final de semana Até o final do ano Nós estamos fazendo Essa preparação Sexta 9, 14 e 19 e 30 Sábado 9, 14 e 18 Domingo 7, 9 e 11 Comigo com o pastor Jaime 14, 16 e 18 horas Quando é Santa C Também vem 20 horas E você pode participar conosco Nesse domingo 26 Anote Não falte Eu vou lá na sede São João 7, 9 e 1 Em nome do senhor Agora vamos ficar de pé Que já apertei Para nós fazermos a oração Pastor Jaime vai chegar Irmãos É hora de você Abrir o coração Você ouviu tudo Que Deus queria Que você ouvisse hoje Agora curva a cabeça Feche os olhos Já começa orando Agradecendo a Deus Porque aquilo Que você aprendeu Pelas bênçãos Que as pessoas contaram Que você viu acontecer Como do Davi E outros Que você está vendo Aí agora E Deus vai tocar Em você agora Você que está com uma dor No dedo do pé direito Missionário Eu estou com medo Até de perder esse dedo Depois nós vamos Amarrar esse mal E vamos mandar sair agora Pai Nós estamos entrando Diante de Ti Não só Deus Para ordenar Que o mal Do pé esquerdo Do dedão Saia Mas de qualquer Parte do corpo Ó Deus Desde o alto Da cabeça Até a planta Dos pés Ó Deus Na pele Deus Essa verruga Teimosa O doutor Tira Nasce Em outro local E o doutor Diz que ela Não é boa Gente Não é mesmo Não pai Mas o senhor Vai agora Descer o teu fogo E vai queimar Que nunca mais Essa pessoa Vai ter esse problema Como aquele caroço No seio Que essa senhora Está vendo Pela segunda vez Já Ele vai sair Em nome de Jesus Essa fabricação Astronômica Infernal Que está perturbando Essa pessoa Vai parar Agora Nós estamos aqui Para repreender Para mandar o mal Embora E queremos ver Todo esse povo Curado Meu Deus A minha fé Une-se a fé Desses amados Irmãos e irmãs Que vem aqui A igreja Para buscar poder Para buscar a cura Para buscar a libertação Para sair daqui Ó Deus Vitoriosos Pois pai Agora não vamos ordenar Começa a ordenar agora Esse mal vai cair Por terra Ele não pode ficar Demônio Isso é uma ordem Você vai ter que sair Você vai ter que ir embora Nós não estamos pedindo Nós estamos ordenando Vai soltando Essa pessoa agora Está começando a ficar bom Meu irmão Está começando a ficar bom Minha irmã Nós estamos orando Agora com autoridade Meu Deus Esse povo vai chegar Comigo e com o pastor Jaime Diante de ti agora E nós já estamos Determinando a benção A dúvida não vai ficar Nesse coração A mentira não vai prevalecer Deus que prevalece A tua presença É o teu poder É o nome do Senhor Jesus Então agora Chegue conosco Diante de Deus Digam assim Em nome de Jesus Mais forte Em nome de Jesus É agora hein Em nome de Jesus Sai todo mal No poder que há neste nome Na autoridade que há neste nome Eu uno a minha fé Com a fé de todos Levanto a minha voz Digo mal saia Nódulo Já foi dada a ordem Nódulo no seio Nódulo na tireoide Na garganta Embaixo nos axilas Vai embora Agora Nós exigimos Nós ordenamos É um caroço na virilha Vai embora Desapareça Retroceda Não pode ficar Nós mandamos Em nome de Jesus É dor nos braços Dor nas pernas Dor na junta Dor nas articulações Essa pessoa não consegue Caminhar direito É artrite Artrose Bursite Reumatismo Osteoporose É tendinite É desvio da coluna É hernia de disco É inflamação do ciático Sai agora Sai agora Agora A sequela do AVC A sequela do acidente A sequela do tombo A sequela do pisão Que fez desse dedo do pé Ficar inchado Sai agora Em nome de Jesus Vamos É batalha espiritual Nós estamos orando Ainda que seja Uma depressão Muito forte Uma síndrome do pânico Um transtorno De ansiedade É uma perturbação Na mente É um conflito Na mente Parece que você perdeu O controle da mente Você pensa O que não quer pensar Sai agora Pensamento de morte Pensamento de suicídio Vai embora agora Conflito Perturbação Em nome de Jesus Coisa que foi mandada Por uma obra De bruxaria Coisa que foi mandada Por uma obra De magia negra Ouça a nossa ordem E vai embora Ouça a nossa ordem Sai daí O coisa do mal Sai daí O coisa ruim Sai daí O coisa das trevas Nós exigimos Nós ordenamos Em nome de Jesus Levante as mãos A Bíblia diz Se o Filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Aproxima-te de Deus Agora Ah Jesus Receba o nosso louvor Jesus Receba o nosso cântico Agora É uma certeza De vitória Para todos Jesus Cristo Te dá saúde Receba a saúde No seu corpo Senhor Mostra-te com os dons De curar O dom da fé Dá operações De maravilhas Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Em o nome de Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Agora Numa atitude de fé Veja o que aconteceu aí Olha O homem de Deus falou E Deus operou Eu creio nisso Esse dedão Estava inchado Dolorido Latejando Mexe o dedão Do pé aí Vai lá Em nome de Jesus Você estava com a dor No joelho Verifica agora Mexa em nome de Jesus Vai Começa só levantando o calcanhar Daqui a pouco Está levantando o pé todo Vai que Deus está operando É o braço Que você não levantava É um nódulo Que apareceu aí Um caroço Que tinha sumido E voltou Aperta o local Você não tem que pagar Você tem que publicar Quem saiu a dor Saiu mal Vai embora Levante a mão Deixa ele levantar Aqui na frente Tem várias pessoas Aqui na frente O azul Foi duas coisas Estou no cotovelo E a garganta Estava ardendo muito Glória a Deus Você vê Eu vou pegar aqui O branco Na frente Eu estava com os unidos No ouvido Tinha uns seis meses Quando o missionário Se sai a última vez Abriu tudo e saiu E eu estava no culto Das cinco horas Eu disse Eu não vou sair daqui Sem a minha bênção Perceberam e valeu Amém Do lado ali Vê aí Mãe O joelho Passou a dor do joelho E Deus está operando Ela não ouve Jesus está operando Fica aí Fica filho É bonito Tem coisa Grande acontecendo O azul Eu cheguei aqui Fala Dono pé Parece que estava Enfiando um espeto Aí Cheguei aqui Comecei a orar Passou Quem foi? Vai lá Pega ali O verde Eu cheguei aqui Com meu pé Estou aguentando Pisar no chão Não estava Agora já passou a dor Passou a dor no pé Ela não dedona No pé todo É no pé todo Na pele estava inchando Aí eu procurei Como é que você estava andando Vem aqui no corredor Mostra aqui Como é que você estava andando Mulher de Deus Como é que você estava andando Antes da oração Estava andando assim Joga assim Agora anda direito É isso aí Esse é o nosso Jesus Glória a Deus Deus dá uma coisa bonita Quem mais pessoal? Cadê o dedão aí? Vai que Deus está operando Vai lá em nome do Senhor Jesus Não deixe Não deixe para depois Tem que ser agora Você conhece essa? Não deixe para depois Tem que ser agora Vamos meu irmão O que você está esperando Cristo tem poder Para sua libertação realizar Nada mais pode te subir e julgar Você é mais que vencedor Ele é seu amigo Amigo verdadeiro Fiel companheiro Só com Ele você vencerá Não importa a luta Pela cor você está passando Vai orando e determinando Que a vitória é a Jesus Ele é seu amigo Amigo verdadeiro Fiel companheiro Só com Ele você vencerá Não importa a luta Pela cor você está passando Vai orando e determinando Que a vitória é a Jesus Ele é seu amigo Você sabe de quem é essa letra? 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 Não, um paixão só canta Sabe de quem é a letra? 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 Missionário Missionário Você viu que ele falou Deus dá até um hino para você Você canta o salmo novo aí Vai salmodeando Pessoal estou esperando O dedão aí Mexa aí Que Deus está operando mais ainda Quem foi o dedão aí Que não contou ainda? Tem que contar Vai levar para casa não Fala moça Hoje eu tinha saído com a minha mãe E eu fui à procura de algumas coisas Só que eu estava usando uma sapatilha Que estava apertando muito o meu dedão Aí eu cheguei e estava doendo muito Chegou que ficou meio esbranquiçada na hora Aí agora eu tinha até esquecido Aí agora eu fui mexer nele e passou a dor Passou a dor Pé direito ou pé esquerdo? É o esquerdo Glória a Deus Jesus é bom, não é pessoal? Tem que ficar ligado Vai lá Tem mais Tem mais Vai lá atrás Amarelo Dedo direito Do pé Dedão do pé direito Isso Foi direito e foi esquerdo Glória a Deus Jesus é bom Tem mais alguém pessoal Em nome de Jesus Que caroço Aperta a antianóloga Tinha tumor Visão clareou Tem que contar para a glória de Deus Tá bom? Só que o tempo hoje Ficou meio apertado aqui Tinha para terminar aqui Fala minha irmã O dedão também é esquerdo Eu cheguei aqui Vinha até de chinelo E quando eu cheguei aqui Eu falei Deixa eu pôr o sapato Na hora da oração Graças a Deus Ele queimava Ele não doía Ele estava queimando Parece que eu estava pisando numa brasa E agora graças a Deus Está mexendo Jesus é bonito Tem que ficar ligado Também o dedão do pé Glória a Deus Amém Esse nosso Deus Atremendo Esse Deus é demais Tá bom? Podem sentar no nome de Jesus Porque não dá mais tempo de nada Pessoal De casa Fiquem na paz Fiquem na graça Não esqueçam Com Cristo somos mais Deus abençoe Vamos aplaudir o Senhor Jesus Deus abençoe Amém Amém